Hélio Castro Neves vence as 500 milhas de Indianápolis, coloca o Brasil no topo do pódio de uma das provas da Tríplice-Coroa. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos sensações mistas no domingo no esporte a motor ao redor do mundo. Isso porque nós tivemos infelizmente a morte do piloto da Moto3, Jason, acredito seja Dupasque, eu não sei como se pronuncia o nome dele, eu peço perdão, mas de qualquer forma infelizmente veio a notícia que ele faleceu aos 19 anos após o grave acidente que sofreu ontem durante o Qualy na MotoGP. É uma notícia muito triste, a gente nunca gosta de falar sobre isso, de dar esse tipo de notícia, logo quando ele foi atendido já via-se que o estado era grave e que dificilmente conseguiria sair dessa situação e fica aí os nossos sentimentos a toda a família, amigos e fãs ao redor do mundo. É sempre uma situação muito complicada e é difícil até mesmo a gente celebrar outras coisas, como por exemplo aí na chamada do Hélio Castro Neves, porque fica uma situação um pouco chata. Antes de irmos para a situação do Hélio, nós temos aqui algumas interessantes notícias, como por exemplo, a Red Bull está aí de 300 a 350 novos empregados na sua Red Bull Powertrains, deve ser mais ou menos esse o número de empregados e 50 seriam vindos da Mercedes. De acordo com o automotor no esporte, muitos serão também contratados da Honda e um dos nomes que vem da Mercedes seria o Andy Cowell, que é um nome importantíssimo dos engenheiros da Mercedes. Então a Red Bull realmente visando conseguir aí excelentes resultados com seu novo motor em 2025 e claro que já está montando toda a sua equipe, além de toda a sua base, a sua estrutura, a sua fábrica também já está sendo construída. Ela vai ser a segunda equipe na Fórmula 1 a ter toda a sua estrutura, todas as partes do seu carro formadas no mesmo lugar. A outra é a Ferrari, então a Red Bull vai ser a segunda equipe a conseguir isso. Por falar em Ferrari, Leclerc e Sainz estão entre os melhores de acordo com Jean Toddy, presidente da FIA e que já foi chefe de equipe da Ferrari também, você deve se lembrar no período do Schumacher, aquele período vitorioso. Ele afirmou ao jornal italiano Corriere della Sera que a Ferrari competitiva mostrou que pode vencer e que no esporte precisa-se de uma Ferrari forte, além também de que o nível dos pilotos, quando as coisas estão correndo bem com o Carlos e Sainz, eles estão entre os melhores. Então ele fez uma série de elogios aos pilotos da Ferrari e a própria Ferrari também. É claro, ele tem uma ligação direta com a Ferrari e fica também aqui uma curiosidade, o Jean Toddy tem visitado o Schumacher a cada dois meses, de acordo com matérias também que tem saído. E é bem legal ver, ele era bem amigo do Schumacher e é legal ver que ele está sempre lá dando apoio ao amigo. Já Aston Martin espera que Sebastian Vettel consiga finalmente engrenar pela equipe e isso vem de acordo com o chefe Otmar Zaffnauer. Ele acredita que após essas cinco primeiras corridas, Vettel vai conseguir se adaptar melhor ao carro e então vai entregar resultados mais consistentes. Lembrando que em Mônaco o Vettel teve uma excelente corrida, terminou na quinta posição, somou bons pontos para a equipe, inclusive os dois carros pontuaram nessa oportunidade, colocando Aston Martin diretamente na briga pelo quinto lugar do campeonato de construtores. É claro que tem muito campeonato pela frente, Alfa Tauri e Alpine também estão ali na briga, mas está uma briga bem interessante no que diz respeito ao quinto lugar e Vettel conseguindo bons resultados, naturalmente Aston Martin vai acabar vencendo essa briga. Vamos ver como o Vettel vai sair no restante da temporada, as matérias você pode conferir aí na descrição, as matérias sempre estão na descrição, você pode conferir aí, fique à vontade, assim como as matérias também lá do Ressaca F1 Express também estão sempre na descrição lá dos vídeos e hoje já teve vídeo lá também, dá uma conferida. Agora falando da Fórmula Indy, abrindo um espaço aqui legal para a Fórmula Indy, hoje foi a primeira vez que eu, Matheus, vi um piloto brasileiro vencer as 500 milhas de Indianápolis, eu nunca fui uma pessoa de assistir muito a Fórmula Indy, assisti uma ou outra corrida esporádica, mas esse ano eu decidi assistir as 500 milhas, a outra vez que eu tinha assistido, se não me engano, tinha sido quando Alonso foi correr em 2017 ou 2018, não vou lembrar agora, e de qualquer forma, foi muito boa a corrida, foi excelente, fui aprendendo muito mais sobre a categoria, aprendendo muito mais sobre como funciona, como são os extintes né, você tem uma primeira parte que talvez não seja tão movimentada, mas depois da metade da corrida já começa a ter uma diferença de estratégia muito visível, começa a ter mais movimentação, começa a ter mais ultrapassagens e o finalzinho é de pegar fogo. E nessa brincadeira toda nós tivemos duas bandeiras amarelas, eu fiquei sem ver ali umas 30 ou 40 voltas, porque o sinal simplesmente saiu ali da TV Cultura né, ficou uma crítica construtiva aí o pessoal da TV Cultura, mas de qualquer forma depois no finalzinho eu consegui pegar de novo a corrida e teve acidente nos boxes, um piloto bateu nos boxes, bem na entrada dos boxes e um outro acabou na saída dos boxes, a roda saiu, e ele acabou batendo no muro e o pneu dele ainda bateu ali no que seria o Aeroscreen né, do carro da Indy, e acabou batendo no Aeroscreen e não trouxe nenhum dano ao piloto e também nem ao carro do outro piloto que acabou se acidentando. O brasileiro Hélio Castro Neves conseguiu a vitória, ele venceu pela quarta vez em Indianápolis, eu não sei dizer se ele é o maior ou um dos maiores, na transmissão falava que ele era uma lenda, que ele é um dos maiores, então eu não sei dizer se tem alguém que já venceu 5 ou 6 vezes a Indianápolis, mas é bem legal ver que tem um brasileiro ali com o seu nome cravado na história, como um dos melhores, como um dos maiores vencedores da história de uma das corridas mais importantes do automobilismo mundial. Para você que não sabe, as 500 milhas de Indianápolis fazem parte da Triplice Coroa, que tem Mônaco, da Fórmula 1 e também as 24 horas de Le Mans do campeonato de Endurance. Vale lembrar que Fernando Alonso precisa vencer as 500 milhas se ele quiser conquistar a Triplice Coroa, ele já venceu em Mônaco e também as 24 horas de Le Mans, e o Juan Pablo Montoya já venceu o Indianápolis, já venceu Mônaco e falta para ele agora vencer a Alemã, então eu diria que está até mais fácil para o Montoya vencer a Triplice Coroa do que propriamente o Fernando Alonso. Mas voltando aqui para a Indy, foi uma belíssima vitória do Hélio, fiquei muito feliz de ver, acompanhei a comemoração toda, o pódio, foi muito legal ver e eu acredito que fica aí uma dica para você que às vezes está só vendo Fórmula 1, só vendo aquilo que a gente está acostumado, porque é muito cultural isso da Fórmula 1, dá uma olhada na Fórmula Indy, dá uma olhada em outras categorias, eu também passei a acompanhar um pouco mais a Fórmula E, estou acompanhando um pouco mais de outras categorias, inclusive para trazer conteúdo para vocês, que eu tenho alguns projetos em mente, aí depois eu vou ver com vocês se vocês apoiam ou não, mas de qualquer forma acompanhem em outras categorias, vejam mais Fórmula Indy, vejam mais Fórmula E, vejam mais a Extreme E, vejam campeonato de Endurance, enfim, vejam um monte de coisas, toca a Brasileira, tem muito campeonato bom por aí sem ser a Fórmula 1, e é claro, a Fórmula 1 é a maior de todos, não tem como comparar, é a principal categoria, é onde nós temos pilotos do calibre do Hamilton, do Verstappen, mas nas outras categorias nós temos pilotos do mais alto nível também, nós não podemos simplesmente falar que os pilotos das outras categorias são inferiores, é claro, quando um piloto da F1 vai para outra categoria, geralmente tem bons resultados, nós vimos o Grosjean recentemente na própria Indy, mas isso não significa que o nível das outras categorias seja baixo, pelo contrário, é muito alto e eu acredito que tem muita corrida boa para a gente assistir ao redor do mundo, então se você que às vezes fica ali mais na Fórmula 1, quiser experimentar algo diferente, dá uma olhada aí nessas outras categorias, a Band e a TV Cultura estão passando várias categorias para você, então dá uma olhada que é bem legal. Então é isso, deixa a sua opinião sobre todas essas notícias, o Brasil na Indy, a Aston Martin esperando mais do Vettel, a confiança que a Ferrari e que o presidente da Fiat tem na dupla de pilotos, também a Red Bull contratando mais pessoas importantes da Mercedes e infelizmente a morte do Jason lá na Moto 3, que é sempre uma notícia muito triste. Um grande abraço, valeu e falou!